Ei, vestibulando! Vem cá! Eu sei que você tá super ansioso pela faculdade. Afinal, 2020 não foi moleza. Pandemia, adiamento da prova, pragas do Egito, invasão zumbi, alienígenas... Mas, fica de boa, o Enem Action vai garantir a sua vaga na universidade. Até porque a gente tem uma missão com o seu futuro. E para você chegar em 2021 realizando seus sonhos, te apresentamos o Enem Action Bolsas, que te dá um super desconto em faculdades de todo o Brasil. E como que faz pra conseguir isso? É simples! Acesse o site do Enem Action e descubra qual a melhor bolsa para você. Por meio dos filtros você pode escolher a cidade, a área do conhecimento que mais gosta, a modalidade e o curso. E, ah, o EA Bolsas quer o melhor pra você. Por isso, te damos bolsas com até 79% de desconto em mais de 140 cursos e do jeitinho que você preferir. EAD, presencial, flex, bacharel, tecnólogo, manhã, noite, como você quiser. Assim fica fácil escolher o curso dos sonhos. Porque não tem outro jeito. O Enem Action vai fazer de tudo pra te ver na faculdade.